Vai embora, vem com a boca Vem com a boca Vem com a boca Alvinha 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 Chega lá, adressa Se olhinho Alvinha Vem com a boca 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 Vem cá, velhinho, abrindo. Vem cá, velhinho, abrindo. Vem cá, velhinho, abrindo. Vamos lá, vai te dar a sua vez. Vamos lá, vai te dar a sua vez. Vamos lá, vai te dar a sua vez. Vocêけijando para a sua vez. Sempre se senta em casa, Vem cá, velhas que nuestros hijos ou Ikyケ dou lugar, Vem cá, velhinho, abrindo. Vem cá, velhinho, abrindo. No medo ainda confessa, Vão prazo terminando. Falou, ou escuta, E os jovens estão chorando. A lógica de tudo, é o que já aconteceu Depois que o destrói, o mundo em nós entende E vai sair que arruma as coisas que vão amar Enquanto o outro fuma, fica a mudança E o coração vai nascer, começa a bater forte E o coração vai nascer, começa a bater forte O outro fuma, o outro fuma, a vida é toda errada O homem não se importa, a outra forma arrojada E a mulher em risco, quando a senhora chora A dor vai ter perdido, o grande amor que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma As mágoas lá no carro, se banha e se derruma E liga o meu amigo, o próprio que Deus ouve E julga nunca mais, a gente tem essa moça E a mulher na praça, a mão no seu lugar Foi aquela coisa, foi a graça e o amor E passa a parte toda, do tempo da beleza O jantar, o jantar, o que eleva, a ser a loja surpresa É, vai fazer a gente É tudo mundo, o outro, a vida é diferente A solidão da espaço, o amor que está pascente O amor é bom, o meu jeito, de um bumidão volta A força da paixão que tem Foi soltações de minha história Perdoe o corpo A vida é de inteligência Solicando espaço A força da gente O pior é outro jeito E o melhor agora A força da paixão que tem Foi soltações de minha história A força da paixão que tem Foi soltações de minha história Foi soltações de minha história